Vamos fazer alguns exercícios, assim um pouco à toa, mas pronto, vamos ver se a gente consegue fazer aquilo que é necessário para aprender. Fazemos. Abrimos. Vamos fazer o 1, o 2, o 3 e o 5, e o 5, o 3, 2, 1, que seria isso. Vamos fazer o 1, o 2, o 3 e o 5. Agora vamos introduzir o 4, o 1, o 2, o 4, o 3 e o 5. Vamos abrir. E abrimos. O outro exercício, ir buscar os 7 e o 8, que seria. Não interessa se está mal, isto o importante é saber para ir buscar os números, que seria. Para vocês se habituarem, que é assim. E aí Tchau, tchau.